Qual é a melhor maneira de disfarçar os cabelos brancos? Qual é a melhor tintura? Qual é a melhor cor que nós podemos utilizar? Ou algum método que nós podemos utilizar para disfarçar? Para não dar tão na cara assim, quando essa raiz está crescendo? E que cresce justamente aqui na frente, onde aparece mais muito rapidamente? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Então hoje eu vou dar 5 dicas tops para você escolher uma delas, quem sabe, para disfarçar melhor o seu cabelo branco. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou a Pretinha do canal da Pretinha. Então eu vou falar a primeira dica top para disfarçar cabelos brancos, que é mechas ou luzes. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mechas é quando nós fizemos bem destacadas, se destaca muito da cor do seu cabelo. Pode ser um pouco mais largas, um pouco mais finas, mas elas se destacam bastante. Essas são as mechas. Também pode ser balanhagens, que daí não tem uma coisa muito definida, mas também são bastante marcadas. E as luzes? As luzes são aquelas mechinhas que você faz tom sobre tom. Teoricamente falando, luzes são fininhas e tom sobre tom. É o mais indicado para cabelos que estão com bastante cabelos brancos. Por exemplo, se você está lá no tom 8, que é aquele fundo laranja, e você quer disfarçar mais os seus brancos, você pode fazer luzes disfarçadinhas, bem fininhas, um tom mais claro. Então elas serão 9, 9 e pouco. Vai disfarçar bastante o seu cabelo branco. E se você, por acaso, estiver com um cabelo 5.0, 6.0, lá na altura dos 5 ou dos 6, por exemplo, que é o mais comum, quando as pessoas começam a querer fazer mechas, você também pode fazer. E isso já vai disfarçar bastante. Então, nesses casos aí também, se você fizer luzes, que é aquela coisa bem disfarçada, que se mistura bastante, vai confundir. E as pessoas não vão notar tanto os seus cabelos brancos. Principalmente quando você está ainda naquela fase dos 40% de cabelos brancos até 50%. Quando passa de 60% ou 70%, já infelizmente nem luzes e nem mechas, quando nós estamos nessas alturas de tons, disfarçam o branco, porque ele fica muito evidente. A segunda dica top que eu vou dar para você é clarear o seu cabelo o máximo que você puder, assim como está o meu, bem loiro, que daí também disfarça bastante. Mas não que não apareça. Onde nós temos mais cabelos brancos? É na frontal, né? Então, quando começa a aparecer, nossa, aparece de qualquer jeito, mas disfarça bem mais, não fica uma coisa tão evidente. Então, as pessoas me perguntam muito, qual tom você acha melhor para disfarçar cabelos brancos? Quanto mais claro, melhor. Mas é claro também que nós não podemos fazer algo que não combine com a nossa fisionomia, porque daí também vai envelhecer tanto quanto os cabelos brancos. E a terceira dica que eu vou dar, e a que eu acho mais linda, porque ela vale para todos os tons de cabelo, é o rosto iluminado. Se você fizer mechas na frente, na região frontal do seu rosto, deixando o resto lá como está, você vai dar um destaque muito grande para as suas mechas frontais. E aí, você vai disfarçar bastante esses cabelos brancos. Você vai chamar muito a atenção para as suas mechas, e aí os cabelos brancos ficarão bastante disfarçados, em qualquer tom de cabelo. Mas, isso também é importante falar que isso vai depender muito da tua fisionomia, do teu tipo físico, do teu jeito de ser, e também se isso combina com você. Mas é uma excelente dica, é uma das minhas preferidas que eu acho super linda. E você não precisa fazer aquelas mechas largas aqui na frente, aquela coisa super iluminada. Você pode fazer algo bem disfarçado, bem discreto, conforme é o seu jeito de ser. Porque tem pessoas que gostam de uma coisa bem chamativa, e tem pessoas que gostam de coisas bem discretas. Então, você vai fazer conforme você é, conforme a sua personalidade. Mas o rosto iluminado é uma coisa que disfarça bastante os cabelinhos brancos, até você ter aí 60% de cabelos brancos, porque depois também aparecem bastante. A quarta dica top que eu vou te falar, que muitas pessoas aderem, é o uso de sombras, de sprays, de rímelos, que disfarçam o cabelo branco. Então, a pessoa pode ir lá, prender o seu cabelo, passar um rímelzinho, passar uma sombra. Muitas pessoas já me contaram aqui no canal, que usam sombras para disfarçar. E também tem os sprays e os rímelos, aí tem várias maneiras de você utilizar aí. Para você, por exemplo, você trabalha fora, ou você sai todos os dias sem compromissos, ou você grava vídeos que nem eu, você pode disfarçar assim, sutilmente, o seu cabelo branco, até a próxima vez que você vai fazer a sua coloração. E a quinta dica top que eu tenho para te dar, é usar uma franja na lateral, como eu estou usando. Só que, por que eu estou falando a franja na lateral? Porque quando nós dividimos bem no meio o cabelo, aparecem mais os brancos naquela listinha que vai lá para trás, né? É o caminho do... Agora, se você fizer uma franja na lateral, uma franja grande, que vá assim até abaixo do seu olho, ou até o seu nariz, ou até a sua boca, isso disfarça bastante a vista dos cabelos brancos. Mas nunca esqueça de deixar um pouquinho do outro lado, ó. Você usa na lateral, mas deixa um pouquinho do outro lado, porque isso sim vai fazer, ó, fechar aqui e fechar aqui, então não fica assim tão evidente os cabelos brancos. E eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua presença, que se você ainda não conhecia o canal da Pretinha, se inscreva, fica aqui comigo, porque aqui tem vídeos diariamente, e aqui eu ensino tudo, e você vai aprender a cuidar do seu cabelo, porque com todas essas dicas, fica impossível não aprender a cuidar do seu cabelo. São dicas profissionais para cabelo, e também são dicas para você aprender a cuidar do seu cabelo. Canal da Pretinha, não esqueça, beijo no coração e tudo de bom pra você! Tchau! 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 Tchau!